Deixa eu te falar uma coisa, você falou alguém escolheu por mim, o quanto isso eu devo permitir ou não na minha vida, na minha carreira, Thalita? Eu acho que, sem querer, muitos de nós deixamos que a empresa, ou que o chefe, porque a gente ainda tem uma mentalidade muito focada em trabalhar para sobreviver, trabalhar para pagar os boletos, trabalhar para pagar conta, e isso faz com que a gente fique, você deixe de protagonizar a carreira. E dá para ser diferente? Dá para trabalhar não só para isso? Não só dá, deve ser diferente, deve. Claro que todos nós sempre vamos precisar pagar boletos e pagar conta, sim, mas a gente precisa ressignificar trabalho em relação à sobrevivência. Trabalho é trabalho, o dinheiro sempre virá do trabalho, que bom, mas se você olhar para o trabalho como tua fonte de não passar fome, ele vira um problema. E aí você entra nessa roda viva de que alguém escolheu para mim, mas eu não tenho opção, eu sou obrigada a aceitar isso, eu sou obrigada a aceitar esse chefe que me maltrata, eu sou obrigada a aceitar uma empresa que não me respeita, eu sou obrigada porque eu preciso sobreviver. Então, na verdade, ressignificando o trabalho, você já começa a atenuar esses outros problemas que vêm junto com o meu ganha-pão. Inclusive, a gente fala meu ganha-pão, né? Você começa a trazer para si a responsabilidade das escolhas profissionais, coisas que nós não aprendemos na nossa época. Eu acho que essa nova geração já está um pouco mais evoluída nesse sentido, né? Entendi. Mas, na nossa época, era, olha, você tem que estudar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar tua casa própria, para sustentar teus filhos. Sim, e Thalita, quando a gente fala na nossa época, gente, a nossa época ainda está trabalhando, está operante, então a gente tem... Aliás, esse momento do mercado, eu vi uma palestra faz uns 15 anos que o rapaz falava isso e eu pensava, como que pode? E hoje é o que está acontecendo. Nós temos hoje quatro, às vezes cinco gerações compartilhando os mesmos espaços no mercado de trabalho. Verdade. Porque as pessoas, um pouco mais velhas que nós, né? Os sessentões aí, eu tenho clientes de 70 anos no mercado de trabalho. Então, o povo não se aposentou. Nós estamos chegando. Tem uma galera de 30 e poucos, tem uma galera de 20 e poucos. Então, a gente está compartilhando. É um período de compartilhamento de gerações no mercado muito rico. Então, o povo não se aposentou.